Pela aí, rapaz. Olha só! Até que eu acho que maluco alto no minuto, cara. Tá acorrendo. Tava atrás da parada já. Tá tudo largo, Marcelo. Tudo largo. Ele tá no largo. Se tu passar a casa... Ó, ele vai subir em Pitbull. Tá descendo em Pitbull. Se você descer em Pitbull, vai tomar. Boa, moleque. Tá tudo largo ainda? É. Ok, vamos lá.